Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, festinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Estourou, vai! Bora, sucesso! Ela usa salto 15, eu sou a dor de bota Ela é uma patricinha e eu sou o vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo, se invertei Ela só tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu sou a dor de bota Ela é uma patricinha e eu sou o vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo, se invertei Ela só tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, festinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, festinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, festinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, festinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Abraço meu patrão vaqueiro Alô Pedro do Araxuxa Night Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao seu coração tremeu Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao seu coração tremeu Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao seu coração tremeu Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao seu coração tremeu